Olá, meu amigo de Cardoso, estamos aqui ao lado do deputado federal Paulinho da Força. Queria agradecê-lo pelas emendas parlamentares para Cardoso. 60 cursos profissionalizantes já sendo realizados. E o trator disponibilizou o trator para a nossa cidade, para os pequenos produtos. Muito obrigado, deputado. Quero cumprir o Celso, o presidente do nosso partido de Cardoso, cumprimentar cada um dos moradores de Cardoso. Dizer, Celso, conte comigo em Brasília, como deputado federal, para trazer recursos para Cardoso, para melhorar a vida das pessoas. Essa é a minha função. Eu, como deputado federal, quero continuar ajudando a cidade. Eu sou o Paulinho da Força, deputado federal 7777. Um abraço a vocês.